Meu nome é Alexandre, sou organizador da competição. Esse vídeo é um vídeo explicativo para orientar vocês a fazer o registro da sua inscrição aqui pelo aplicativo da competição. Então você vai curtir o vídeo da sua equipe, onde tem o escudo na capa, e você vai fazer o registro com seu nome nos comentários. E logo depois se inscrever no canal, porque a gente vai ter uma contagem dessas inscrições nesse vídeo. Portanto, a gente vai saber quantos atletas realmente se inscreveram e a gente vai poder ter esse monitoramento. É importante a inscrição no canal, porque através desse veículo de informação, a gente vai passar todas as informações do campeonato, de uma forma fácil acesso, participar de votações, que é o desfile da rainha, por exemplo, da musa.